Na etapa anterior do nosso curso eu falei sobre os controllers, que é uma das camadas do MVC que compõe um larvo aqui. Agora vamos falar da próxima camada do MVC, que é justamente as views, que é a parte de visualização da nossa aplicação. E as views aqui necessariamente não significam que sejam arquivos puros e exclusivamente HTML e coisas do tipo. Também pode ser, por exemplo, a parte de JavaScript. Suponha que o seu front-end seja construído com o view.js. Então nesse caso, as suas views, ou seja, o seu front-end, é com JavaScript. E toda a parte visual da nossa aplicação, ou seja, os recursos visuais dentro do larvo aqui, eles devem ficar dentro de resources. Qualquer lugar fora disso está errado. Então aqui nós vamos trabalhar com o sistema de template do Blade do larvo. Que é um sistema padrão que ele traz aqui, que facilita bastante você trabalhar com a parte visual da sua aplicação. Eu vou mostrar aqui como que ele funciona na prática. Então vamos, nossos arquivos vão ficar dentro de resources, especialmente nesse caso aqui dentro de views, já que a gente trabalha com o Blade. Então tem que ficar sempre dentro de resources views. E aqui eu crio meus arquivos, minhas views. Então como que a gente pode criar uma view aqui? Primeiro passo, posso vir aqui dentro de views, posso criar um arquivo aqui de views onde que eu quiser. Chamo ele, por exemplo, de teste.blade.php. Sempre preciso terminar com essa extensão .blade.php, porque se não terminar com essa extensão .blade aqui .php, o sistema de template Blade do larvo simplesmente não consegue reconhecer essa view aqui, e vai gerar um exception para a gente. E aqui eu crio meu conteúdo HTML como eu quiser criar. Por exemplo, posso criar aqui meu HTML. Veja que o previsto code aqui me dá a opção para completar, criar um HTML5 aqui, já que a estrutura completa. Então aqui o próximo que eu quero é meu HTML. Normalmente aqui, então aqui dentro do body, eu coloco o conteúdo do nosso projeto, seja um site ou nossa aplicação, enfim. Então nossos views ficam aqui dentro. Tem algumas particularidades sobre views aqui que eu vou detalhar mais adiante, mas agora eu quero simplesmente utilizar essa view aqui. Nós já vimos que eu posso utilizar uma view diretamente através das rotas, e eu posso e devo utilizar uma view através dos controllers. Nós já temos aqui um controller de teste, que é justamente esse aqui que está dentro de app.http. Lembrando que ele foi feito no módulo anterior. Então app.htp.controllers, ele ficou dentro de admin, teste controller. E também temos esse daqui, product controller. Eu vou utilizar esse product controller aqui, por exemplo. Certo? Então nós temos ele aqui. E aqui, por exemplo, no method index, onde retornaria, por exemplo, a listagem de todos os produtos, o ideal é que ao invés de retornar um texto, você nunca retorna um string, um texto em si, você passa uma view ou faça um retorno aqui de algum recurso para alimentar um front-end. Vou explicar mais sobre isso aqui. Então aqui eu vou retornar uma view, então return view, e aqui eu passo o path da minha view. Como eu disse, minhas views vão ficar dentro de resources, views. Então eu não preciso passar resources, views, já que é o path padrão, caminho padrão aqui. Eu passo simplesmente a view que eu quero utilizar. No caso aqui, como ela já está aqui direto, na raiz de resources, views, chama teste. Eu simplesmente passo o teste. Eu não preciso passar a extensão .blade.php. Já facilita bastante, porque eu simplesmente passo aqui view teste. Que é justamente essa view aqui. E ele já vai exibir essa view quando acessar a rota que direciona para essa action desse controle, ou seja, para o método index. Se conferir, eu lançar aqui o web.php para ver qual rota está chamando esse controle aqui e chamando o nosso método index. Então se eu vier aqui dentro de routes, web.php, veja que ele é um controle resource, então significa que se eu acessar aqui barra products, ele já vai cair lá na nossa listagem dos produtos, que é justamente o nosso método index retorna a nossa view de teste. Vamos fazer o teste então. Está aqui, veja que ele deveu aqui o nosso título, minha view. Se eu der um control aqui, está aqui o conteúdo da nossa view. Legal. Falando mais sobre views aqui, ela tem algumas particularidades, como eu disse. Toda vez que você vê aqui um arroba, por exemplo, arroba qualquer coisa, significa que isso aqui é uma diretiva. E o EOS Blade, o Blade aqui tem várias diretivas. Tem o direitivo para autenticação, para estrutura de controle, estrutura de repetição e outras diretivas customizadas também. Então existem vários recursos aqui. Outro detalhe também, que você jamais deve fazer isso, você vê isso. O projeto está muito errado, que é isso aqui. Abertura de PHP. Isso aqui funciona, porque isso aqui é um view com uma extensão .php, ou seja, é um arquivo com extensão .php. Embora isso aqui funcione, não é correto de ter. Existem maneiras mais corretas de trabalhar isso, porque quando você faz a abertura de PHP aqui, nas views, normalmente você está trazendo lógica para cá. Então isso significa que seu projeto é errado. Então um projeto não pode conter lógica dentro do seu view. Normalmente uma lógica, seja lá qual for, o controle importa ela de algum lugar, seja de um serviço ou de uma armada, e pega essa lógica e devolve para a view. A view simplesmente exibe o resultado. Então o papel da view dentro do papel do MVC, como o próprio nome diz, é simplesmente visualizar, ou seja, simplesmente exibir o resultado final de alguma coisa, fazer a impressão de uma tag, coisa do tipo. Aqui, por exemplo, eu posso passar variáveis para essa view aqui. Se eu for que eu tenho uma variável aqui, é chamada teste. Receber um valor de 1, 2, 3. De receber qualquer valor. Eu posso passar ela aqui. Então aqui, o segundo parâmetro do nosso view, nosso helper view, lembra que helper são métodos úteis disponíveis em toda a parte do nosso código aqui, no larga. Então o segundo parâmetro é que eu passo um array, e nesse array aqui, eu posso colocar na linha de baixo, ou na mesma linha, tanto faz. Eu especifico aqui um índice para ele, vou chamar esse índice de teste, vai receber o valor da nossa variável teste. Então eu estou passando para lá a nossa view, e esse valor de teste, ou seja, uma variável chamada teste. Então se eu vier aqui, e quiser exibir o valor dele, como que a gente faz? Como eu disse, você jamais faz abertura de PHP. O larga aqui tem essa opção, para você fazer a impressão, então você faz a abertura de chaves aqui duas vezes, e fecha ela duas vezes, e o que colocar aqui no meio, é o que ele vai imprimir. Então aqui eu vou imprimir essa variável teste. Só para testar aqui, para deletar o conteúdo, deixar apenas a nossa impressão da variável teste. Se eu atualizo aqui, está aqui o valor de 1, 2, 3. Legal, veja que está funcionando com sucesso. Então aqui a gente fez a impressão de uma variável que foi enviada para cá, eu particularmente não gosto de enviar a variável desse jeito aqui, funciona muito bem, cada um tem seu gosto. Como que eu prefiro? Eu particularmente prefiro utilizar a função do PHP, chamada compact. Ela cria um array, a partir do nome das variáveis. Por exemplo, aqui eu passo o compact, e eu vou pegar a nossa variável teste, ele já cria um array, se você debugar isso daqui, fazer um vardump, ou utilizar o dd, que é um outro helper também do Laravel, que tem para debugar variáveis, nós vamos utilizar bastante ele. você vai ver que isso aqui é um array, no final das contas, é aquele mesmo array, só que aqui fica mais fácil, que eu posso passar várias variáveis, e ele já vai criando aqui para mim com sucesso. Por exemplo, eu pego aqui, sdf, fsd, então se eu tivesse uma variável com esse nome, ele passaria ela também, nesse array aqui. Ok, esse é o texto aqui, continua da mesma forma. Que é apenas um gosto pessoal. Então esse aqui é o básico de views, eu vou aprofundar ainda mais, passar mais alguns detalhes aqui sobre views nas próximas aulas, é isso aí. Tchau.